Existe muita gente especial na nossa vida. A família, a mulher, namorado, amigos. Mas quem será que ocupa o lugar da nossa cara metade? A 7 Stars Promo tem a honra e o privilégio de lhe brindar com o Cocktail Reception a sua cara metade. Com bastante classe e glamour. E num espaço requintado bem da maneira angolana. Eu vou estar lá. Nós vamos. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Dizem uma coisa, que na sua parte, eu vou estar também eu. Tchau!